Oi gente do YouTube, eu já estou arrumada aqui por ralando E nós vamos lá no parque de diversões assombadas Eu também comprei a mansão assombrada Acho que não vai dar pra mostrar ela toda pra vocês Ó gente, como é a foto de imagem que vai entrar Entramos, gente, essa aqui é a mansão assombrada de vampiro Ó, eu vou mostrar pra vocês Aqui ó, fantásticos Aqui, é esse aqui ó A gente tá aqui porque eu comprei Não tem nada decorado ainda Porque eu comprei hoje, já tá tarde Então eu vou dormir e decorar isso aqui amanhã E eu vou filmar pra vocês também Ó, aqui, ai, ainda tem negócio que passa lá uma correndo Aqui é assim E no outro quarto de lá também é assim E eu vou decorar amanhã Aqui o outro quarto É igual o aqui de outro lá Olha, gente, isso Pronto, gente Pronto Gente Tava fazendo muito barulho aqui, ai É o que eu falo assim É o papo É o papo E tá tão... Esse aqui é o... Esse aqui é o... Passa aqui, ai é fogo assim Eu vou decorar tudo amanhã Olha lá A dia da baia não Vem aqui, ó Eu vou decorar tudo amanhã Então, esse aqui é o... É o jardim Esse aqui é... Casa dos Vontos Isso aqui é da panda pelos lados Fica aqui um pouquinho, por favor Ok A gente tá acertando o relógio Aqui, de terceiro lugar, de tarde, de tarde, de tarde, de tarde, de tarde De tarde, de tarde, de tarde Ai, então faz muito tempo Ai, passa por ali O jogatão Aparece ali E aqui é uma piscina Uma piscina Uma água rocha E tem aqui E eu queria uma pintura aqui também Porque já tá... Não dá E aí E aí E aí Tem aqui Tem aqui Tem aqui Mas... Tem aqui Tão você Tem aqui Tem um E aí O que foi? Eu acho que é isso mesmo, eu acho que é isso mesmo. Ah, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. E esse aqui é o meu som que tá... Eu não gosto de levar o meu cheiro... Para retornar. Retornar de Paraná. Calma. E até... Eu não tava... Quên isso? Não. Rápido? É isso mesmo? É isso mesmo, tipo... É isso mesmo? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?